Senhor Presidente, colegas deputados, queria também iniciar a discussão do projeto de lei 2355 do governador de Estado, que dispõe sobre a política remuneratória do subsídio e dos planos de carreira do pessoal da educação. O projeto já foi discutido aqui pelo deputado Carlin Moura, que deu bastante esclarecimento. Mas eu queria um pouco situar esse debate e colocar algumas opiniões que não são apenas minhas, mas dos deputados do PT, do PCdoB, em certa medida também do PMDB, que eu aqui não represento, mas que na comissão tem tido conosco uma atuação conjunta na comissão de negociação, e mesmo com deputados também que fazem parte da comissão e são do governo. Eu queria expor um pouco, portanto, o andamento desse processo de discussão. Antes eu queria reforçar o que disse o deputado Carlin Moura, e reforçar um pedido já feito por mim, também pelo deputado Antônio Júlio, para que o governo retire o regime de urgência do projeto. Eu entendo que isso seria garantir o cumprimento de um acordo que fizemos ao término da greve. Qual foi o acordo? Que nós não votaríamos o projeto que está na casa, enquanto perdurasse o processo de negociação e, portanto, estariam suspensas as ações em relação ao projeto. O projeto entra na pauta exatamente por estar em regime de urgência. O nosso entendimento para o governo manter o acordo feito com o Sindicato e com nós, deputados, que fiançamos o processo de acordo, o governo deve retirá-lo da pauta. Porque ainda estamos em processo de negociação, deputado Rodrigues, e não há um acordo real com o governo. Colocar esse processo em regime de urgência e apressar a sua votação significaria votar o projeto da forma que ele foi rejeitado durante a greve, que eu vou explicar daqui a pouco, mas que estabelece um piso linear de R$ 712,00 e não o piso na carreira. E o acordo, como disse o deputado Carlin Moura, foi exatamente que se estabelecesse o piso na carreira que deveria, portanto, ser implementado a partir dessas negociações e foi isso que possibilitou o sindicato, em especial a professora Beatriz Sirqueira, coordenadora do Sindicute, defender, junto com o comando de greve, o encerramento naquele momento e a suspensão da greve para construir uma proposta em conjunto com o governo e deputados. Então, deputados do governo, secretário Danilo de Caça, ao qual eu já fiz a solicitação e faço novamente, é necessário retirar o regime de urgência do projeto para que façamos essa discussão. Passo uma parte ao deputado Rodrigues e depois eu entraria, portanto, no mérito do que temos discutido. Lústria, deputado Rogério Corrêa, com relação à discussão dessa matéria, todos nós aguardamos esta solução. Os professores também nos cobram para que a gente tenha uma solução, para que a gente ajude a mediar essa situação. E nós também estamos torcendo, como líder do PDT nessa casa, nós esperamos e estamos também prontos para ajudar no que for necessário, para intervir junto ao governo e, principalmente, para ajudar a mediar essa situação. Porque há também, por parte do PDT nessa casa. Até porque, deputado Rogério Corrêa, o PDT, e eu já disse isso aos deputados da nossa bancada, nós temos que ficar atentos a esse assunto, porque a lei que criou o Piso Nacional, a Lei nº 11.738, é de autoria do senador Cristóvão Buarque, do PDT. Portanto, nós temos um grande interesse que haja uma solução. Então, o PDT tem, no seu DNA desta lei que criou o Piso Nacional, esse dever de estar apoiando para que o Piso Nacional, dos professores de Minas Gerais, possa ser uma realidade. É óbvio que nós sabemos que o governo tem uma série de dificuldades, mas que a gente torce para que essa negociação possa dilatar, assim como a negociação dos profissionais da segurança pública, assim ocorreu. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Agente de Segurança Penitenciária e Sociedade Educativa, nós tivemos uma dilatação desse prazo até abril de 2015. Portanto, eu vejo que esse é o caminho, assim como os nossos profissionais da segurança pública conseguimos avançar com o governo do Estado, essa negociação, e ela foi extremamente pacífica, tranquila, ordeira, sem nenhum problema. Eu acredito que a educação nós também possamos avançar. Mas eu quero, inclusive, deputado Angélio Corrêa, dizer que é necessário o pedido que a vossa excelência fez com relação à faixa constitucional que esse projeto se encontra. Até porque, uma vez retirado esse projeto, podemos votar o PL 21-25, que trata do reajuste dos servidores do Tribunal de Justiça. Podemos votar também o reajuste dos servidores do Ministério Público. Mas aí também, deputado Angélio Corrêa, eu queria que o vossa excelência pudesse manifestar, porque é importante. Nós precisamos votar o reajuste dos servidores do Legislativo. Eu já estou considerado, acredito eu, se é uma avaliação minha, só minha, mais ninguém, que eu já me leio o chato. O antipático dessa casa, inclusive o antipatizado perante o presidente desse poder. O mais chato aqui sou eu, que tenho insistido com o presidente para aportar o projeto de reajuste do servidor do Legislativo. Portanto, é preciso que esse regime de urgência seja retirado, esses projetos possam avançar, e o projeto de reajuste dos servidores do Legislativo pode ser colocado na pauta, para que nós possamos votar e dar tranquilidade aos nossos servidores. Parabéns à vossa excelência pelo encaminhamento da matéria. Obrigado, deputado Sérgio Rodrigues. Então, além das questões que eu já havia levantado, a necessidade de retirar do regime de urgência é fortalecida pelo deputado Rodrigues, até para que possamos votar os outros projetos, inclusive dos servidores da casa. E é verdade. Mas eu queria alertar ao governo isso. A votação do projeto, da forma que ele está, é uma quebra de acordo estabelecido com o sindicato, onde o governo ficou de apresentar uma proposta e nós buscarmos um acordo, não para a implantação de um piso linear de R$ 712,00, mas a implementação de um piso na carreira. Então, nós esperamos que a votação se dê com esta intenção e com esta finalidade. Não sendo isso, seria um descumprimento do acordo. Então, eu acho, repito, a solicitação nossa ao governo, o governador Anastasia, que retire o regime de urgência e que possamos, portanto, votar a partir de um acordo. Mas eu queria, Sr. Presidente, explicar um pouco o procedimento e onde nós avançamos até agora e onde falta avançar. Essa tabela é referente ao salário que os professores ganham hoje. Não sei se é possível o nosso telespectador do TV Assembleia acompanhar, mas hoje aquele que optou pelo piso salarial, pelo vencimento base, ele está recebendo um piso de R$ 369,00 para aquele que tem habilitação de ensino médio. A cada nível em que se avança de escolaridade, superior curta, superior licenciatura plena, há um aumento de 22%. Assim se estabelece a tabela, que vai, portanto, de R$ 369,00, é o inicial de R$ 999,70, para quem tem curso superior de licenciatura específica, ou seja, doutorado, e vai a cada letra, tendo também um aumento de 3%, referente a cada, se eu não me engano, 3 anos, 2 anos, 2 anos de efetivo exercício, ele recebe 3% em cada letra. E aí, dependendo do nível, ele vai tendo o seu salário. Então, eu pediria, eu vou dar uma parte, mas após o final, eu gostaria que vocês recompensam as vacinas, senão o telespectador não acompanha, eu pediria, eu vou dar uma parte, mas é o final. Eu pediria o final, Vossa Excelência, como um bom aluno que é, puder sentar e escutar, depois eu passo a parte, senão eu perco as rocinhas, deputado, por favor. Então, essa é a tabela do que é o salário de vencimento do professor hoje. Por isso, nós dissemos, e não é mentira, que é o pior piso salarial do país. É o pior piso salarial, R$ 369,00. E os professores, portanto, ao fazer essa denúncia durante a greve, não mentiram. É o pior piso salarial, R$ 369,89. Essa é a tabela atual, é como o professor de vencimento base está recebendo. Para que vão incidir depois outras vantagens, mas eu estou dizendo em relação ao vencimento base, porque o Supremo considerou o vencimento base como piso. Então, não se está hoje acatando a lei do piso. O menor salário, através do piso de vencimento base, o piso salarial é R$ 369,00. Então, essa é a tabela que está vigente hoje. Pois bem, o governo, depois de 112 dias de greve, resolveu acatar o pagamento do piso proporcional à jornada de 24 horas. E daí apareceu a tabela que o governo apresentou, que está neste projeto de lei que eu estou discutindo, de R$ 712,20. Só que, veja bem, a proposta do governador Anastasia, ela estabelece R$ 712,20 para quem tem ensino médio, para quem tem ensino de licenciatura curta superior, para quem tem licenciatura superior lá do censo, e só vai alterar para superior licenciatura plena e doutorado, nos termos que hoje já se paga, sem, portanto, ter um centavo de aumento. E também congela todo o pagamento em R$ 712,00 para quem está nas determinadas letras. Então, é uma proposta que foi também inaceitável do ponto de vista da greve, que continuou a existir, porque ela, deputada Dall, termina com a carreira. Basta ver que aqui não adianta o professor se esforçar e fazer uma licenciatura plena, depois fazer mestrado ou fazer doutorado, ele vai continuar percebendo exatamente o mesmo piso, praticamente. Então, essa proposta, ela foi rejeitada também pelos professores em greve e a greve teve continuidade. Pois bem, a partir deste momento, com uma intervenção do secretário Danilo de Castro a pedido do governador, nós construímos uma alternativa, qual seja, que nós caminharíamos depois deste piso R$ 712,00 e estabeleceríamos este piso na carreira. Não mais como valor fixo, mas estabeleceríamos o piso na carreira. Essa, portanto, e este foi o acordo que fizemos, foi submetido, junto com outros itens, que eu não vou aqui me alongar, mas junto com os outros itens, foi assinado pelo secretário Danilo de Castro e por vários de nós, parlamentares, que atestamos naquele dia, estão aqui o Carlinho Moura, deputado Boço, que estava conosco no dia, e nós atestamos, portanto, aquele que seria o acordo do estabelecimento do piso na carreira. E, com isso, a greve teve o fim, como se pressuponha, a sua suspensão, e, a partir daí, iniciamos a discussão com os professores. Pois bem, de lá para cá, eu pediria a vocês em um minuto, de lá para cá, nós estabelecemos uma outra discussão com o governo sobre os problemas das punições, de anistia, foram discussões árduas, longas, muito atrito, deputado Dalmo, deputado Alencar, muito atrito entre as partes, muita incompreensão, nós, deputados, tentando mediar, inclusive, de forma uniforme, por vezes, mostrando que era necessário garantir a anistia aos professores e o pagamento. Isto ainda não está contento, mas avançamos nessas questões para depois entrar na discussão sobre o piso na carreira. Pois bem, a proposta, e eu queria a atenção especial dos deputados e dos nossos professores, a proposta apresentada pelo governo foi exatamente esta que está aqui. Se estabeleceu o piso 712 e passou-se a discutir uma carreira. Mas, para susto nosso, não foi a carreira que já existia com seus índices percentuais. O governo apresentou essa tabela, vejam vocês que ela é mais curta, ela vai só da letra A até a letra E. Com isso, se extinguiu a possibilidade do professor chegar como chegava nas outras até a letra P. O que significa isso? Que com 11 anos, o professor acabou a sua carreira para o tempo de serviço e daí ele vai trabalhar até 25, se mulher, e 30 anos, se homem, com o salário final na letra E, em 11 anos, ele alcança essa carreira, não é justo. Portanto, há que se estender essa carreira, o governo diminuiu. Além de diminuir a possibilidade da carreira, o que é ruim, porque o professor na escola completou 11 anos, não tem mais como evoluir do ponto de vista o tempo de serviço. Além disso, ele diminuiu os índices de 3% de cada letra para 1%, diminuindo, portanto, a possibilidade de ganho ao longo da carreira. em relação ao nível, o governo, ao invés de manter os 22%, o deputado Bonifácio Mourão, faz uma proposta de reduzir a carreira na diferença de um nível de apenas 5%. Isso vai levar, para que vossas excelências possam ter uma noção, a um absurdo em que hoje o professor que tem doutorado recebe, como eu mostrei na tabela 1, mais do que receberia nessa proposta do governo. O professor hoje recebe aqui R$ 999,70. Por quê? Porque começa R$ 369,00, mas tem 22% em cada nível. Como passa a ser 5%, o professor que tem o mestrado passaria com essa nova tabela a ganhar R$ 908,00 e não R$ 999,00, porque houve a diminuição de 5%. Então, é uma tabela que, evidentemente, não pôde ser aceita pelo sindicato, porque não está estabelecendo o piso na carreira que existia. O governo cria aqui uma outra carreira mais curta com apenas 1% na horizontal e 5% na vertical em relação aos níveis. Essa proposta, Dauno, também não foi aceita pelo sindicato. Qual a proposta que o sindicato tem, apresentou o governo? Aí eu vou apresentar aqui a última tabela, que é exatamente a expectativa e que é o que eu também, como deputado, havia entendido do acordo que fizemos com o governo. Estabelece os R$ 712,00, que é o valor mínimo para 24 horas, relativo ao piso nacional, que já é lei federal. E, a partir dele, estabelece os 22%, chegando-se, portanto, aos valores de R$ 712,00, R$ 868,00. Para quem tem a licenciatura plena, que é a grande maioria, um inicial de R$ 1.293,00, não é nada absurdo uma professora ganhar R$ 1.293,00, vão arredondar R$ 1.300,00, no início da carreira para 24 horas semanais. E aí, para quem tivesse doutorado, R$ 1.924,00. E, ao longo do tempo, permaneceria, então, a cada três anos, ou dois anos, dois anos, ela teria os 3%, então, aí, as letras também estariam aí posse. Bem, essa é a carreira a ser estabelecida. No acordo que fizemos com o governo, e aqui eu quero ser completamente responsável e sincero, o Danilo de Castro, secretário Danilo, escutando o governador, deu o aval para que se fizesse o reposicionamento das letras, ou seja, do piso na carreira, mas disse que seria impossível que isso fosse registrado de uma única vez. E estabeleceu no acordo assinado que isso seria feito, até 2015. Isso está no acordo. Então, não há uma expectativa dos professores, a Beatriz concorda e sabe disso, de que isso teria uma implementação imediata. O governo teria que fazer as contas e negociar a implantação dessa tabela até 2015. Pois bem, essa é a discussão, deputados, deputadas, que nós estamos agora fazendo com o governo. antes de passar ao aflito do deputado Alencar de Sveira Júnior, eu vou concluir rapidamente o raciocínio. Bem, posto essa discussão, na última reunião, eu apresentei em nome dos deputados da oposição, mas que tem também aqui, em essência, caso o governo concorre, os deputados da base do governo, em fazer aqui uma divisão, então, desta possibilidade, desta tabela, conforme um planejamento de médio prazo. Que se estabelecesse inicialmente este ano, apenas os níveis e que, em relação à letra, todos ficariam na letra A. Então, não haveria, por exemplo, um professor que fosse colocado no nível 3 na letra F. Ele seria nível 3, letra A. para que se estabelecesse ao longo até 2015 uma possibilidade, sim, de progressão horizontal nas letras conforme possibilidade orçamentária do governo, mas que já para este ano se estabelecesse o nível salarial respeitando-se os 22% a partir dos 712 e nós não implementássemos a letra de maneira imediata devido às questões econômicas do governo. Essa proposta ficou apresentada ao governo já com, vamos dizer assim, o congelamento parcial das letras que depois elas teriam validade ao longo do deputado Alencar dos anos até 2015, mas ela ficaria inicialmente nesses valores. O sindicato apresentado isso por mim em nome também dos deputados da oposição, o sindicato concordou, disse que aceitaria essa proposta e esperaria do governo o que fazer depois com as letras posteriores. Veja bem que é uma aceitação bastante razoável. Uma professora que em tese poderia, se fosse de imediato, estar recebendo 1.077 no final da carreira, teria 712 agora porque não teria ainda o direito às letras de forma imediata. O sindicato aceitou isso como patamar inicial de discussão. A secretária Renata Vilhena ficou de fazer os cálculos em relação a essa questão. Mais duas questões são fundamentais de serem discutidas. O governo coloca uma situação de dívida agora que, segundo ele, é periclitante no Estado, é de calamidade. Estranho esse fato, já coloquei aqui, hoje não quero muito ir para as polêmicas. Estranho o fato de durante oito anos o déficit C0, a situação está boa e de repente, o governo vem com uma dívida enorme e impagável. Mas vai lá. O governo atesta, diz agora, que não há recursos, mas tem duas iniciativas postas pelo governo, da qual, inclusive, nós da oposição estamos concordando e fazendo parte. O primeiro, uma renegociação da dívida com a União. Isso é fundamental. Estamos dispostos a ir à presidenta Dilma reforçar uma solicitação que é geral de todos os Estados. Achamos que a negociação que foi feita foi ruim. Eu não concordo com o deputado Azeredo, que na época era governador, hoje fez uma negociação ruim já lá. Eu digo isso aqui e não é agora, porque na época a bancada do PT votou contrário, toda a bancada do PT e boa parte do PMDB votou contrário ao que foi proposto de renegociação de dívida. E já dizia que era ruim para o Estado. Mas ali sim foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional e do presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador Azevedo aceitou e a Assembleia votou. Bem, essa dívida acho que precisa ser renegociada e continuo achando isso. Agora, a renegociação dela tem que estar em termos também de que resolva os principais problemas do Estado. A secretária Renata Vilhena me vem aqui no dia de falar da renegociação da dívida e cita como exemplo a possibilidade de que, com essa renegociação, o Estado pague um bilhão a menos de juros por ano. Ótimo. A secretária cita como exemplo fazer mais quatro mil quilômetros de asfalto. Aí não dá, né? Ora, essa situação é premente. Foram 112 dias de greve e é o pior salário que o Brasil tem. É fundamental que se resolva esse problema antes de sonhar com o investimento de quatro mil quilômetros de asfalto. Venhamos e convenhamos. A secretária foi no mínimo infeliz. Não que não se necessite dos quatro mil quilômetros de asfalto, mas isso passa a ser, deputado Alencar. Uma prioridade absoluta é esta a dos outros servidores públicos da saúde. Vossa Excelência há de concordar comigo. Então, é de se estabelecer, deputado Duarte Bechir, que vai depois ocupar a tribuna, que nós estamos de acordo com a renegociação da dívida, mas queremos discutir em que parâmetros e para quê. Deputado Boço, que é presidente da Comissão de Educação, há de convir que a necessidade número um, no meu entendimento, é acertar essas questões em relação ao governo. Segundo, o governo fala numa outra questão também importante, que é o recurso que pode haver, pode vir e virá, de complementação do Fundeb. Minas Gerais nunca teve essa complementação. Devido ao Estado estar hoje em situação difícil, para o homem que vem, deputado Dalmo, o governo de Minas terá repasse do Fundeb. A estimativa é de que seja superior a um bilhão. É estimativa, é verdade. Não é concreto ainda, mas é uma possibilidade real. esta possibilidade, a existência dos recursos, é que pode deixar ao governo esta discussão, que não precisa ser em tão curto prazo, de quando serão pagas as letras para os professores. Mas ele pode apresentar, até 2015, uma sugestão e uma negociação que o sindicato está disposto a fazer. Então, eu venho aqui para um pouco clarear em que pé está a discussão, as discussões que nós fizemos com o Sindicute. Estive ontem com a professora Beatriz, ela reiterou a posição do sindicato em aceitar esta proposta de inicialmente enquadrar os professores no nível para discutir posteriormente as letras. Acho que isso é um bom avanço e espero que o governo esteja agora imbuído do espírito de resolver. Mas termino para passar a parte do deputado Alencar Tiveira Júnior, que imbuído do espírito de resolver não é deixando em regime de urgência o projeto ameaçando votá-lo contra a vontade do sindicato em uma proposta que considera absurda que é que está aqui que repito é aquela proposta congelada dos 712 reais. Aí não. Porque aprovar o projeto da forma que ele está hoje, Deu Duarte, seria dar aval ao final, ao término de uma carreira que não existiria. E na educação do deputado Romulo, qualquer professor universitário sabe disso, se você na educação não tem uma carreira onde você tem expectativa de tempo de serviço e de graduação de estar subindo na carreira, você termina qualquer possibilidade de melhoria no sistema educacional do ponto de vista do quadro docente. São essas palavras, eu queria hoje fazer mais um esclarecimento, em especial ao nosso telespectador, são muitos professores, professores que estão aflitos, tweetam sempre para a gente, usam a rede social, usam dos instrumentos do sindicato, dos nossos gabinetes para perguntar como anda a negociação, se vai avançar, estão aflitos, muitos não receberam salário ainda esse mês, outros terão descontado ainda mês que vem, foi uma greve dura, árdua, que eu tenho uma certeza única disso. Se nós não resolvemos isso agora, deputado Luiz Henrique, ano que vem nós teremos outra greve, isso ninguém quer, mas evidentemente os professores não vão poder assistir passivamente a aprovação do congelamento da sua carreira e não se mobilizar durante o ano que vem. Então transferir para o ano que vem uma greve não me parece nada razoável. Eu acho que a oportunidade de negociar é agora à disposição do sindicato e o que nós temos sentido na mesa. E queria fazer uma ressalva importante, à disposição do conjunto dos deputados. Queria dizer isso aos professores e professores que me perguntam, como estão os deputados do governo. Claro, são deputados do governo. Não tem a mesma disponibilidade às vezes de vir, de falar, de fazer alguma crise do governo como temos. Mas tenho que ser sincero, estamos ajudando na mesa de negociação a buscar uma solução. Eu espero que o governo também não os obrigue a ter que votar algo que a consciência deste próprio deputado é contrária ao projeto que está aqui. São essas palavras que eu queria dizer. Acho que fala aqui em nome do deputado Antônio Júlio, do deputado Adalclever e também do deputado Pompílio Canavês. No caso, o deputado Adalclever, ele já disse ontem, não tem expectativa no governo mais. Ele já saiu da comissão de negociação, disse que não volta, acha que nós estamos perdendo tempo. Eu ainda acredito, o deputado Adalclever está brincando comigo, disse que eu sou pelevo, que eu ainda estou acreditando no governo. Não é que eu acredito no governo, mas eu acredito que o governo não quer uma greve ano que vem. E ao não querer uma greve, o governo vai negociar. Eu ainda acredito nisso, espero isso, espero que até quarta-feira nós chegamos a uma solução desse impasse, possamos negociar com o sindicato. São muitas as queixas que o sindicato faz correto, as negociações demoram muito, a cada semana apenas uma reunião, e isso vai atrapalhando o procedimento da negociação. Até agora, a negociação está muito paralisada. a proposta concreta apresentada é essa tabela inaceitável, onde apenas 5% de um nível para o outro, 1% e termina em 11 anos a carreira. Essa proposta é inaceitável. Então, isso a gente queria deixar claro ao governo. Com ela, nós, a nossa bancada, deputado Ulisses, não votamos, votamos o contrário e vamos manter a obstrução. Mas espero que o governo tenha juízo e não trabalhe para uma nova greve ano que vem, quem sabe maior do que uma greve de 112 dias. Acho que isso ninguém quer. Passa para o deputado aí em casa. Me desculpe a demora da parte, mas eu precisaria terminar o raciocínio das negociações. Muito obrigado.